A São Paulo e o over fashion começam a trazer Oscar em inverno 2012 e questões socioambientais influenciaram Oscar Mitsava nesta temporada. Uma orgia de tecidos que vai de veludo, de seda, de lã, até a pele de salmão que o Oscar usa há muito tempo. Cores como o verde militar, azul, laranja, Oscar em inverno 2012, de São Paulo para o over fashion. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rodrigo e Vera Vea, Lucro Rodrigo, sempre falando do Rio Grande do Sul. Bom, prazer, adoro falar com o Rio Grande, é um prazer falar com o Rio Grande do Sul. Aliás, vocês falam com a gente desde a época que eram namorados, né? É verdade, faz muito tempo, muito tempo. Quem que estão vestindo hoje? Bom, eu estou de Seven e Calvin Klein e a Vera está de? Patrícia Bonnard. E você que está corrido aqui, como é que está o sucesso do programa? Como é que está o sucesso do programa? Como é fazer sucesso fora da Rede Globo? Muito sucesso. Ah, é muito legal, né? Eu acho que o público não tem isso com a emissora, né? Se você consegue falar com as pessoas, se você trabalha pra elas, acho que você recebe o carinho do público, independente da emissora. Eu fico muito feliz de estar fazendo esse sucesso, de ter o meu programa na Record. A Record investiu no meu trabalho e eu só posso agradecer, e mais do que isso, agradecer as pessoas que me dão esse carinho e me recebem todo sábado na casa delas. Pra encerrar, quem é que influencia mais no guarda-roupa do outro? A Vera influenciando o teu, tu no teu. Não é ela? Os dois, eu acho. Ele também, eu sempre peço a opinião dele, ele pede a minha. Acho que a gente se veste um pro outro também, é... A gente está bem em cumplicidade, assim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, um beijo pra você. Beijo, Rio Grande do Sul. Tudo de bom, gente. Beijo, obrigada. Valeu, querido. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho